Fiz um retrato falado E entreguei pra polícia Pra abrir uma investigação E achar o meu coração Que tá com você Que foi com você Avisei pro delegado Que ele tá todo arranhado Batendo descompassado Tem o seu nome espalhado É fácil de ver Todo mundo vê Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece encanto Mas se for presa eu pago a fiança A vista Eu sou o trouxa que te ama O dependente de você Quando eu passo na rua Fala um olho viciado O trouxa que te ama O dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir a pena Na sua cama É uma desigual E o dia que eu vivo Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece encanto Mas se for presa eu pago a fiança Eu sou o trouxa que te ama O dependente de você Quando eu passo na rua Fala um olho viciado Quando eu passo na rua Fala um olho viciado O trouxa que te ama O dependente de você Caso encerrado Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir minha pena na sua cama Um mar de luz e calma E eu te errei